Salve e salve galera, primeiro vídeo interestadual, estamos em Minas Gerais A cidade dizia de Camaducaia, estamos indo para Monte Verde Hoje o passeio tem menos motos, mas mesmo assim tem passeio Nós estamos em três, apenas Estamos na estradinha de Camaducaia Tudo com a Monte Verde, estradinha bonita, verde dos leilados Cheia de curvinha daora para a gente jogar a moto Uma paisagem sensacional né mano 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 Eu queria lembrar novamente que quem quiser fazer um rolê com o pessoal do Next Club O parceiro É isso ai a moto Encontrou alguém Será que é um dos caras perdidos? É É É É É É É É